Vamos apresentar uma pequena parte da festa de aniversário de Genta Nossa que ainda não foi vista no nosso programa. Foi o corte do bolo de aniversário, assim como também a apresentação do Genta Nossa Award. Cheguei ao lugar indicado, cheguei ao lugar indicado, e o meu coração parou, e o meu coração parou. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou, só aí é que eu não dou, só aí é que eu não dou, só aí é que eu não dou. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. Durante o grande espetáculo do 26º aniversário da Gente da Nossa, houve muita música, bailo e o corte do bolo, com todos aqueles presentes que neste dia também celebravam os seus anos. Hoje é dia de festa, porque não é que se lança, ela estuda. Pronto o grande, gente da nossa, o céu se te fala. Foi servido o bolo e champanhe enquanto o bailo continuava com a música do Conjunto Tabu. Altos picos, rosas fúas, onde a cabra toca o gris. Altos picos, rosas fúas, onde a cabra toca o gris. Mal e obrigado és tu, se és fraco, mas o riso. Mal e obrigado és tu, se és fraco, mas o riso. Apresentamos o Gente da Nossa Award de 2013 ao amigo e voluntário António Rodrigues. Ele apoiou a dantada no mosquito este homem, teve o S-Nile e agora ficou assim. Não podes andar, mas te põe em pé. Ele diz que é te põe em pé. Oh, Tony. Muito bem. Muito obrigada, Tony. É um prazer ver-te aqui. E quando eu cheguei aqui à sala, ele disse, já estou pronto para ir para a praia contigo outra vez. Tony, desculpe, não posso agora dar-me pulo daqui. Isto é para vocês uma lembrança de gente nossa e não sabes com a satisfação que a gente tem de estar aqui connosco novamente. És um homem não só com um coração enorme, mas também com uma vontade enorme de viver e de animar todas as pessoas com aquilo que ele conhece. Obrigada a todos. Desculpa de interromper, mas a gente tem que há muito de conhecer os processos do Sr. António Rodrigues. Muito obrigada. Quero dizer alô ao Tony Rodrigues, que acompanha sempre o nosso programa de gente da nossa e sabes que temos um espaço à tua espera na praia em Caio Coco. Tens que ir connosco este ano, está bem? Este ano não, janeiro de 2014. Como sempre, ela adora também de passear e por acaso é a pessoa que viajou com gente da nossa de um ano, acho cinco ou seis vezes no mesmo ano. E agora vamos começar novamente em janeiro. Ok, Tony? Estamos à tua espera. Eu quero dar as condolências à família Petincurte, a Sra. Alza Irinha Petincurte faleceu, a mãe do nosso grande amigo Gregório Petincurte e também do Frank Petincurte, da família toda as nossas condolências. Quero também dar as condolências a toda a família do Sr. João Bairro, os de Santa Cruz Travel, que também infelizmente faleceu esta semana, a todas as condolências de gente da nossa. Na parte final do nosso programa, só quero mesmo dizer que se está a planear ir com gente da nossa para Caio Coco, para o Resort da Pestana Caio Coco, temos duas semanas só a partir do dia 24. O dia 25 já está preenchido, não temos mais duas semanas de 25 a 8 de Fevereiro, 25 de Janeiro a 8 de Fevereiro, mas temos de 24 a 7 de Fevereiro só. Se quiser ir, tem que marcar agora mesmo, porque realmente estamos já super lotados, já adquirimos mais lugares para poder levar mais amigos que querem estar connosco de férias em Caio Coco, no Resort Português, o primeiro Resort do Grupo Pestana em Cuba. Seja esperto da sua companhia, faça fácil para qualquer agente de viagem, podem vender isso, pode também marcar online, visitando o portal da holosunholidays.ca ou para mais informação entre em contato aqui connosco para a gente da nossa. A todos quero desejar um bom fim de semana e também fazer um convite para me fazer companhia novamente para a semana aqui com mais um programa de gente da nossa. Pode ver este e outros programas visitando o nosso portal dagentv.com. Um prazer estar convosco. Até para sábado. Bye-bye.